It is so quiet that's loud Olá, meu nome é Eduardo e esse é o Sorry For My English O canal onde quem sabe inglês não precisa pedir desculpa O vídeo de hoje é Ryan Adams com It's So Quiet It's Loud Então a gente vai começar hoje Esse som é muito bom Ryan Adams aí não é um dos meus artistas favoritos Mas esse som é demais Sendo o cara do rock, eu gosto de música rápida Eu gosto de batida, pegada, batera, guitarra Mas esse som do Ryan Adams é muito legal Ele consegue usar a lentidão da música de uma maneira eficaz E quando entra o refrão, ele vem com peso Apesar da música ser calma, ser quieta Tu vê que ele tem um peso Ela carrega todo o sentimento que ele botou na letra Então vamos começar Verso 1 Light shines down from the windows of your house Aí tem uma leve rima no timing Light shines down from the windows of your house Tem uma leve, não é bem uma rima Mas tem uma cadência Aí que é muito bem usada Né, Ryan Adams aí já é um cara veterano Então ele sabe muito bem o que ele tá fazendo Light shines down from the windows of your house A luz Tá iluminando, né Tá caindo, tá em descendência das janelas da sua casa Aquele quadradinho, clássico quadradinho de filme, né A casa tá iluminada E a luz tá aparecendo no chão, né The rain passes slightly A chuva passa levemente Então aí Luz na casa Caindo uma chuvinha Pink tangerine that lives on your wall Pink tangerine é uma paleta de cores, né Então vai do rosa à tangerina, né Um pêssego Em outro vídeo nós já falamos sobre pêssegos, né Então vai de rosa à tangerina, né Spins your room slightly Spins your room A palavra spin é virar, né Girar Mas nesse caso Spins your room Não quer dizer que vira a sala Mas sim Dá uma nova cara pra sala, né Spin your room Ou seja, deixa o seu quarto, né Um pouquinho mais descolado Spin your room slightly Ou seja, levemente Como não é uma paleta de cores muito chamativa Que vai do rosa Até o salmão ali Tangerina Pêssego Ela não muda a sala de uma maneira Como se fosse um rosa choque Algo muito forte, né É uma paleta mais pastel Então ele diz Spin your room slightly Ou seja, levemente Dá uma descolada no teu quarto, né Não é uma parede branca, né Your eyes are open It's almost morning Ou seja, seus olhos estão abertos E já é quase de manhã I daydream your voice It echoes through the walls Eu sonho com a sua voz, né I daydream é sonhar acordado, né Então eu sonho acordado com a sua voz E ela ecoa pelas paredes It echoes through the walls In my mind, your voice ain't mine Na minha cabeça Ou na minha mente Na minha cabeça Aí aponta pra baixo In my mind, your voice ain't mine Na minha mente A sua voz não é a minha Então vamos pro refrão E lá vem ele It is so quiet, that's loud Que grande refrão, né O som vem pesado Vem com clima de baladinha E aí Com toda a experiência Que ele tem de compositor Antes de entrar o refrão Parece que tem um abismo De distância, assim Ele deixa o som respirar E aí sim Ele entrega esse refrão E é extremamente eficaz, né Então quer dizer Tudo que ele narrou Ele descreveu É um som bem descritivo, né Descreveu a casa As paredes A luz, a cor E aí o que ele diz Tem tanto silêncio Que é alto, né O silêncio Ele é forte demais Ele é tão silencioso Que é alto Que é barulhento O caso loud aqui Não é barulho Mas eu acho que é a melhor palavra Que eu consigo pensar agora Pra explicar essa parte, né É tão quieto Que é alto Que alto Não é de altura, né Mas é É tão quieto Que faz barulho Incomoda Enche a sala It is so quiet That is loud Vamos então pro verso 2 And the night drags on We finish drinks sideways A noite se arrasta E nós terminamos os drinks De lado, né Ou seja, já estão bem Bem bebinhos, né Finish drinks sideways A não ser que seja uma gíria Que eu não conheça Sideways seria Tu já tá aqui no bar, né Já tá meio de lado Terminando o drink Telephone rings Rattles once and stops Telephone rings O telefone toca Rattles once Ou seja, chacoalha uma vez And stops E para, né Rattle é uma palavra Que é bem chatinha De se falar, né Dois tês ali, né Rattle Tem o disco do U2 também, né Ah, cometi uma gafe U2 Não se fala o W Quando se diz dois Então é U2 Esse é o nome da banda Rattles once and stops Tem que tomar cuidado aí Quando for falar Rattle E hangs up while you're dreaming Ele desliga Enquanto você está sonhando My eyes are open now Outside is pouring Meus olhos estão abertos agora E do lado de fora Tá chovendo, né Pouring é quando Tá chovendo demais, né Então é Pouring é Servir, né Quando tu tá servindo Uma jarra Alguma coisa Mas no caso De chuva, né Ele já tinha explicado No verso anterior Que tava chovendo Pouring é quando Tá chovendo demais I daydream your voice It echoes through the walls Eu acho que ele repete, né Ele tá repetindo O que ele já tinha falado No primeiro verso Mas aí nesse caso Como ele é um compositor Muito experiente É justamente pra Reforçar essa ideia, né I daydream your voice It echoes through the halls Ah, aqui ele dá uma mudadinha Então I daydream your voice É a mesma coisa Que ele tinha dito antes, né Eu sonho acordado com a sua voz Mas ela ecoa Pelos corredores No primeiro verso Ele diz It echoes through the walls No segundo ele diz It echoes through the halls Agora já são os corredores Então A voz dela Tá tomando uma proporção Muito maior Geralmente casa Tem um sentido A casa é uma metáfora Pra nossa mente, né Então os quartos São os compartimentos Que a gente tem na cabeça E aí nesse caso A voz dela Tá tomando conta De mais espaço Dentro da cabeça dele A metáfora da casa E os corredores In my mind Racing through the crowd I hear a voice Say mine Na minha mente Racing through the crowd Ou seja Correndo pela multidão No caso a multidão É todos os outros pensamentos Que ele tá tendo I hear your voice Say mine Eu escuto a sua voz Dizer a minha Né O jeito que ele escreveu Não tá exatamente correto Talvez aqui ele tomou Uma liberdade Pra música, né E pra entregar o refrão Mas seria Eu escuto a minha voz Nas suas palavras I hear your voice Say mine A sua voz Tá dizendo a minha Não faz muito sentido Mas ele tá querendo dizer Como no primeiro verso É ele que tá dizendo Ele is so quiet That's loud Antes de entregar O segundo refrão Ele vem e diz É a sua voz agora Que tá dizendo Mas como O que deu pra perceber Nesse som É que tudo tá se passando Na cabeça dele Talvez a situação Que ele viveu Não existe mais Talvez eles exterminaram Talvez ela morreu Talvez já faz muito tempo Talvez ele tenha saudade Então Talvez são só memórias Ele já tá Ele tá só lembrando Do que aconteceu E talvez esse lado De tá tão quieto Que é o que o refrão entrega Seja só o sentido do som Que tá tão quieto Mas as memórias É que são muito altas Tudo que ele lembra Do que aconteceu É que faz o barulho Mas na verdade A situação Ela é um silêncio É ele com os pensamentos dele É um som muito interessante E aí já vai pro refrão It is so quiet That's loud Fantástico o refrão Fantástica música É uma música curtinha Ele já terminou aqui Mas tu vê que Tem muito conteúdo É muito fácil hoje Criticar o pop E como as pessoas Às vezes usam Umas rimas tão fracas E palavras óbvias Só pra rimar E aí tu tem um compositor Que não é uma pessoa Que eu siga Não é uma pessoa Que eu conheça muito O trabalho dele Mas conseguiu entregar Um som que tem Muitos significados E muito simples E tudo é muito eficaz Aí tu vê a marca De um grande compositor Quando ele usa A simplicidade E sabe brincar Com as palavras E sabe Deixar a pessoa Que tá interpretando A música Tirar a sua própria conclusão Não tem nada aí Que seja explicitamente Dito que é isso Talvez quando você For escutar essa música E traduzir Ou alguém traduzir Diferentemente Vai ter outro sentido E essa é a marca De um grande compositor Deixar o ouvinte Pensando Acho que falta isso Em algumas músicas Hoje em dia Músicas que fazem pensar Mas esse não é um canal De julgamento Mas vale a pena Ressaltar Que o trabalho Desse cara É muito bom Então esse foi o It's so quiet It's loud Se você tem uma tradução Melhor aí Essa música é altamente Interpretativa Então se você acha Que podia ter sido Melhor traduzido Ou alguma das frases Ali que eu fiquei um pouco Em dúvida Você tem uma tradução melhor É só deixar nos comentários Quer deixar uma sugestão Para uma próxima música Que eu vou traduzir Ou interpretar Deixa aí também Esse é o Sorry for my English E quem sabe inglês Não precisa pedir desculpa Que eu vou traduzir E quem sabe inglês E quem sabe inglês E quem sabe inglês